Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje do lado eu taco nela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra vaporar com ela, em cima da minha laje do lado eu taco nela